O culto acontecia nesta garagem, em Cobilândia, Vila Velha. Teodolino recebia cerca de seis adultos e outras duas crianças. Após a oração, era o momento de compartilhar uma torta. Mas a refeição foi interrompida por um assaltante armado. Ele estava bem nervoso, porque ele parecia uma pessoa drogada, entendeu? Entreguei tudinho a ele, porque eu estava com a minha mulher e minhas filhas aqui. Na hora eu tive que ficar quietinho. Todos foram trancados neste pequeno banheiro. O criminoso resolveu puxar Teodolino e o obrigou a ajudar a colocar tudo o que seria roubado dentro de um carro. Detalhe, o veículo também era do aposentado. Em Cobilândia está uma onda tão grande de assalto, que a gente não sabe mais nem o que fazer. Se você me perguntar o que você acha que tem que ser feito, eu não sei. Porque meu pai foi assassinado aqui a 50 metros. A igreja Maranata aqui em frente de casa foi assaltada 5, 6 vezes. A igreja Adventista há poucos dias foi roubada. Notebook, televisão, tudinho. Então, entendeu? A gente não sabe mais o que fazer. Os assaltos aqui em Cobilândia estão acontecendo por toda parte. Na rua, na saída das escolas e até em igrejas. Pelo menos três foram alvos de criminosos somente este ano. Nós não aguentamos mais. Dá um basta. Todo dia se liga o jornal, tem uma tragédia, uma tristeza acontecendo quando perde uma vida de alguém. E aqui, minha amiga, nessa rua, feriado. Não passa. Bota filmagem aqui. Eu quero ver qual é o por isso que passa aqui. Não passa.